Janela do Céu Alegria, sabemos do esforço que é de estar aqui, da distância, enfim, todas as coisas que envolvem uma viagem, assim, e a gente sente, assim, realmente que os irmãos estão sempre ligados no Senhor, no fluir, né? Então, não há distâncias, não há barreiras, o Senhor está fazendo a obra em todo mundo, né? Tudo bem, irmãs? Tudo bem, é uma alegria muito grande a gente estar aqui, né? Segundo ano que a gente está aqui no Sul, e é uma alegria, assim, incomparável, só Deus sabe o sacrifício que a gente faz para estar aqui, né? As coisas que a gente teve que abrir mão, né? Para que hoje desse certo a gente estar aqui mais uma vez, e é só desfrutar, né? Do que o Senhor tem nos proporcionado. Glória a Deus! Então, conta pra nós um pouquinho do seu testemunho, de como foi a tua vida antes do Senhor Jesus, como foi que você se encontrou com Cristo? Amém! Eu tive uma adolescência, né? Muito difícil, né? Foi uma jovem muito rebelde, né? O Senhor já tinha um plano comigo desde muito cedo, né? A gente é escolhido, né? A gente não escolhe. E eu tive uma adolescência muito complicada, né? Eu tive uma relação muito difícil com a minha mãe, onde a gente debatia muito, né? Eu comecei a namorar muito cedo, e foi o... acho que o único passo que eu dei certo na minha vida foi o meu namoro, né? Comecei a namorar muito cedo, e hoje eu sou casada, né? Mas foi algo que teve muito atrito, né? Porque o que a minha mãe dizia, não faça, eu fazia, né? Para provocar, para dizer que eu estava ali, para mostrar que eu estava ali, né? E foi momentos muito difíceis. Minha mãe, desde muito cedo, já estava no Evangelho do Reino, né? Só que eu não aceitava, porque eu via defeitos nela, via, né? Com olhos naturais. Eu ainda não via o que eu queria ver. Então, eu criticava, eu não ficava nos grupos familiares. E hoje eu sei a importância, né? Não queria saber de jeito nenhum. De jeito maneira. Não ficava, corria de todos os lados. Meu pai corria para um lado, né? Meu padrasto, eu corria para o outro. E ninguém ficava, né? Só que chegou um tempo que o senhor me apertou, né? Ele sabe como nos cercar. E ele cercou, ficou difícil em casa, ficou difícil no meu relacionamento. E eu já não tinha mais para onde correr. Eu não tinha um refúgio, né? Eu sempre fui de ter poucas amizades, né? E também foi um lado que o senhor me tratou, porque eu tive muita decepção com amizades e o senhor fechou o circo, né? Ele disse, você não vai ter apoio, né? Porque o único apoio vai ser eu. É nos meus pés que eu te quero, né? E ele fechou de todos os lados, né? Eu estava num relacionamento difícil com o meu namorado na época e com a minha mãe estava mais difícil ainda. Então eu não tinha o apoio nem de um lado, nem do outro, né? Foi quando eu comecei a aclamar a Deus. Porque já não tinha outra saída, né? Quando a gente procura quem não acha, a gente vai para o único que pode, né? Por mais que a gente... Mesmo você não estando no Senhor ou alguma coisa assim, você tinha essa inclinação de orar, de pedir para Deus alguma coisa? Eu sempre tive uma intimidade com Deus que vai além da vida da igreja, né? Porque eu creio que o senhor, ele me escolheu muito antes de eu imaginar que eu ia estar aqui hoje, né? E tudo eu orava, sim. Por mais que eu não tivesse um discernimento do que era oração, da importância da oração, mas eu sempre dizia, né? Se não for da vontade de Deus, não vai dar certo, né? O senhor vai trancar, não vai acontecer. E eu pedia, assim, ou se não for teu, que o senhor tire. Da mesma forma que foi com o meu namoro, né? Quando eu comecei a namorar com o Robson, eu orei e disse, senhor, se for para me sofrer, senhor, que tu não permita. E o pior é que ele permitiu e eu sofri. E eu passava pelo sofrimento falando, senhor, mas eu orei, eu tenho certeza que é isso que o senhor quer, que foi o senhor que permitiu, que tudo que eu passei, por que eu estou assim agora? Por que eu estou sofrendo agora? Mas eu sempre tive essa comunhão com Deus, de orar e de ver a resposta dele. Eu sempre fui de ter, tanto de falar com Deus, como de pedir a resposta a ele, né? O senhor, se for teu, o senhor faça dessa forma, porque eu entendo que é tu que está fazendo. Então, a gente sempre teve essa comunhão e foi o que me guiou, porque eu não tinha amigo para dar um conselho e eu seguir aquele conselho. Então, essa de você não querer participar da igreja ou dos grupos familiares, era implicância com a tua mãe, então? Somente com a minha mãe, né? Porque, claro que o inimigo, ele vai sempre achar estratégias para que você realmente não queira. Então, eu usava como desculpa o louvor, que o louvor era ruim, que era feio, que não tinha ritmo. E aí, eu começava a falar, eu sempre tive uma ligação muito grande com a música, desde muito nova. Então, eu falava, não, os louvores têm ritmo. E eu ia, cheguei, né, visitar a igreja uma vez e cheguei lá, achei tudo estranho. Não, uma pessoa falando na televisão, para assistir TV, eu assisto em casa. Fica em casa. Eu não preciso ir para a igreja para assistir o homem falando na TV. Só que chega um tempo que você é cercado. Minha mãe chegou, eu lembro de uma única vez que ela obrigou que eu ficasse no grupo familiar. Ela trancou a porta, falou, você hoje não vai sair, você vai ficar aqui. Eu falei, eu vou ficar, mas eu não vou vir. Então, era uma resistência pessoal com a minha mãe, não era o evangelho, não era Deus. Era somente com a minha mãe. E era um tratamento nela também, né? Então, eu fiquei nesse dia e eu lembro que eu dormi e o Senhor me deu um choque. Eu tomei um choque, literalmente. Tinha um fio na parede do meu quarto e eu sentada ali, a minha cama era na sala, né? Eu sentada em cima da cama e eu tomei um choque. E foi, assim, algo que só Deus pode explicar o que foi aquilo ali. Foi, passei por muitas coisas que o Senhor veio me cercando. E eu via aquela palavra se cumprindo. Porque por mais que eu não desse ouvido, né? Eu dizia que eu não estava ouvindo, mas a palavra não volta vazia. Então, ela estava entrando por meio do louvor que minha mãe colocava, né? E engraçado que hoje me vem a reflexão, né? De tudo que eu fiz com a minha mãe. Porque eu dizia pra ela, mãe, você vai ouvir o seu CD, sua mensagem aí e depois eu vou colocar o meu CD. Depois você vai deixar eu ouvir um pouquinho. Aí ela falava, tá bom, filho. Eu vou escutar e depois você escuta. E era metade e metade do tempo. Eu regrava. Fala, ó, mãe, já deu. Só mais um louvor e eu vou tirar. E tirava e colocava o meu CD e ela ouvia. Ela teve toda essa paciência de ouvir, né? E aos poucos eu fui recebendo aquilo ali, né? Porque o testemunho, ele ministra mais do que palavra. E eu via que ela estava suportando tudo aquilo. Que eu não era uma adolescente fácil e que ela estava passando por aquilo ali. Que ela estava mudando, né? E eu via e a palavra começou a fazer efeito. Eu comecei a dar ouvido. Não dizia, não deixava, não dava o braço a torcer, mas eu comecei a dar ouvido. Foi quando, através de uma amiga no colégio que me ministrou, eu comecei a pegar a palavra. A orar mais em cima daquilo ali que eu estava lendo. A ficar num grupo familiar. Aquilo que eu tinha mais resistência foi aquilo que mais me ajudou. Eu costumo dizer que o grupo familiar foi a chave para que eu me firmasse. Porque como eu sempre fui de orar, eu sempre pedia resposta a Deus. E eu chegava no grupo familiar e eu tinha aquela resposta. Deus te respondia com alguma coisa no grupo. Eram coisas assim, detalhes. Coisas inexplicáveis. Que eu orava em casa, ninguém sabia da minha vida. E chegava lá. O Oralei falava. Daquilo que eu tinha perguntado a Deus. A mensagem do apóstolo gravada num DVD, que é o que é mais incrível. É algo surreal. O que está gravado, não é uma coisa que está passando no ao vivo ali, né? Não foi ninguém que foi lá contar para ele o que tu estava passando, né? Eu falava, como ele sabe? Daí eu passei por uma situação de pedir um perdão. E eu orava em casa a Deus, porque eu já tinha, né? Já estava começando a entender que eu tinha que perdoar aquela pessoa. E eu orava em casa, não contava para ninguém, porque ainda não tinha essa intimidade com ninguém. E eu chegava no grupo familiar e só falava de perdão. Aí eu ficava, uxi, parece que ele está ouvindo. Parece que ele estava lá comigo no meu quarto. E eu comecei a orar de boca fechada para que ninguém escutasse. Eu comecei a testar os limites de Deus. Para ver se realmente era Deus falando comigo. Ou se era alguém que estava contando a minha vida. Então eu tive muitas experiências assim, que Deus falou muito comigo. E foi o grupo familiar que me ajudou muito nessa caminhada. Mãe de Deus. Como a gente tem que valorizar o grupo familiar. E naquele momento do grupo familiar, nos consagrarmos e investir nas pessoas. Porque assim como foi compartilhado, às vezes a gente está ali. Ou as pessoas estão chegando. Elas não estão muito ligadas ou interessadas, né? Mas aí a palavra vai entrando, o Senhor vai falando. E de repente sem perceber, a gente já está inclinado. Já está ali sedento pelo Senhor. Já está ali totalmente voltado para Cristo. E como foi assim que Deus, enfim, começou a trabalhar no teu coração. Para que você entregasse totalmente a tua vida a Ele. E também no teu relacionamento, né? Então eu, como fui provada das duas coisas ao mesmo tempo. Tanto em casa como no meu relacionamento. Então fechou o circo para mim, né? Eu não tive amigos para estar do meu lado. Porque eu sofri uma traição muito grande de amizades. Então eu me fechei. Então eu só orava. Tinha somente aquela amiga da escola que falava pouco de Cristo. Mas como também ela sabia pouco. Era pouco o que ela passava, né? Não era suficiente. Então era muito de orar. E pela decepção que eu passei, eu não confiava mais em contar. Ela sabia poucas coisas. Então eu orava muito e eu pedia muito a direção de Deus. Para que Ele falasse, para que Ele fizesse. Então a minha oração, ela foi me ligando a palavra. Porque era o único lugar que eu tinha ainda um refúgio. Era o único lugar que eu confiava em conversar. E eu ia para o grupo e lá eu tinha a resposta. Eu abria uma passagem bíblica, fechava o olho assim, abria. E aí eu tinha a resposta. Então foi algo assim que Cristo foi construindo comigo. Não foi uma pessoa que veio e que teve todo esse cuidado. Claro que depois, quando eu me abri, as pessoas vieram. Os irmãos vieram, me receberam e tudo. Mas eu tive que ter esse primeiro contato diretamente com a palavra. Fui diretamente com Cristo. Cristo quis tratar primeiro as minhas carências antes. Para que eu fosse mais aberta depois. E eu sofri uma traição logo no início do meu namoro. E eu decidi que eu não queria mais. Mas eu sabia que eu o amava. Porque desde o começo, quando eu comecei a namorar, eu tinha perguntado a Deus se era Ele. Porque desde o primeiro dia, eu já tinha sentido que era Ele. Foi algo que eu não sei explicar e eu perguntei a Deus. Senhor, se for Teu, se não for, Tu vai tirar esse sentimento do meu coração e eu não vou sentir. E eu tinha convicção daquilo que eu estava falando com Deus. Eu tinha certeza que se não fosse, que Ele ia tirar. Que Ele ia arrumar uma forma de tirar. Por mais que eu não conhecesse a palavra. E depois de muito tempo, um ano depois, eu estava passando por aquela situação. De saber da traição. Que todo mundo sabia. Todas aquelas pessoas que se passavam por meus amigos sabiam. E eu estava ali de olhos vendados. Então, quando eu descobri, eu não tinha em quem confiar. Então, a gente teve um prazo para pensar, nós dois. E eu comecei a orar. Aí foi naquele momento ali que eu pedi a Deus uma palavra. Algo que me ligasse a Ele. E que eu pudesse confiar que Ele estava ali. Foi quando Ele me deu o primeiro Acordi, os 13. Que fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E eu me lembro que foi numa madrugada que Deus me deu essa palavra. E eu acordei, abri a palavra e Deus falou comigo ali. E eu comecei a chorar. Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que está sendo dessa forma? E eu não sabia explicar. E eu não tinha com quem contar, não tinha para quem conversar. E minha mãe veio para mim ministrar o perdão. Que eu tinha que perdoar. Eu já estava batizada. Aí eu, não, mas foi uma traição. Como eu vou confiar novamente? Mas a palavra estava ali na minha frente me dizendo. Que o amor tudo crê. Que tudo espera e que tudo suporta. E que se era amor, que eu ia suportar. Foi quando eu passei a provar se realmente eu amava. E eu decidi que aquilo tudo foi me ligando a Deus. Não foi uma decisão que eu tomei. Foi algo que eu não consegui mais controlar. Porque não tinha outra saída, não tinha outra pessoa. Então era o Senhor. E ele, quando eu decidi me batizar, ele foi contra. Não, você está muito nova. Porque você vai se batizar agora. Você não vai poder sair com a gente mais. Você não vai poder curtir. Você não vai poder andar mais com seus amigos. E foi todo mundo contra naquele primeiro momento. Só que, como eu não tinha outra saída, eu decidi. Falei, não. Independente do que as pessoas vão pensar. Se eu vou perder todo mundo, eu vou decidir. Eu quero. E aí eu me batizei. E começou a luta dobrada. Porque era todo mundo contra mim. Eu passei a ter um namorado que saía para a festa. E que eu tinha que ficar em casa. Porque eu já não podia participar mais daquele circo. E fiquei contra de novo. Mas confiando que se Deus me deu aquela palavra, que aquilo ia acontecer. E assim, dentro de um ano, eu vi Deus mudar tudo. Tudo, tudo, tudo. Que não precisou eu separar. Que não precisou eu sair dali. Que eu achava que eu ia morrer. Que eu não ia suportar. E eu vi Deus mudar tudo. Às vezes a gente não persevera naquilo que Deus nos fala. Nós olhamos mais para o nosso ego, para o nosso orgulho ferido. E sendo que Deus tem toda uma direção. E Deus conhece todas as coisas. E nisso também Deus restaurou a comunhão com a tua mãe. Sim, nesse meio tempo. Foi a minha mãe que foi crucial nessa traição do meu namorado. Porque ela me ensinou que eu tinha que perdoar. E ela estava ali com todo carinho. Por mais que dentro de mim estava ferido. Ela estava ali dizendo, mas você tem que perdoar. O perdão não é bom para o outro. Não é para ele. Porque quando a gente vai perdoar, sem ter discernimento, a gente acha que é aquela pessoa que vai ser beneficiada. Mas quando a gente escuta e recebe o Evangelho do Reino, a gente entende que o perdão é bom para mim. Porque eu que me liberto de algo ruim que está dentro de mim. Foi quando eu comecei a discernir. Que o perdão é eu liberar algo que está ruim. Não é eu dar a chance à outra pessoa de mudar. Aquilo vai depender da pessoa. E foi quando eu decidi no meu coração que eu ia perdoar e que fosse feita a vontade de Deus. Só que eu também sabia, já naquele meio tempo, eu já sabia que eu poderia perdoar e não querer mais. Só que eu preferi esperar o que Deus ia fazer. E eu lembro que naquela semana, eu dei uma semana e eu fiz um jejum. Nessa semana. Eu fiz oito dias sem comer e eu disse a Deus. No fim dado desses oito dias, eu quero uma resposta. E eu fiquei. Passei uma semana assim, que era só chorar. Eu só fazia chorar, porque eu não tinha mais o que orar. Porque Deus já sabia. E eu ia para o joelho e falava, é Senhor, não tenho onça que te pedir, Senhor. Tu já sabe qual é a minha prece. Tu já sabe qual é a minha vontade. Mas que seja feita a Tua. Eu aprendi no livro Oração que eu tinha que orar daquela forma. Que seja feita a Tua vontade. E foi ali. Todos os dias eu joelhava e eu orava daquele jeito. Senhor, não tenho o que te pedir, Senhor. É só pedir que seja feita a Tua vontade e que o Senhor me dê suporte. Essas eram as minhas orações. E quando foi no fim da, foi num domingo, ele me chamou para conversar. E eu fui para a casa dele. Chegando lá, ele disse, eu decidi que eu quero algo melhor para a minha vida. Eu decidi que eu vou para a igreja, que eu não quero mais o mundo e que eu quero me casar com você. Então, você imagina, eu tinha 16 anos, 17 anos para me casar. E eu fiquei, meu Deus. Eu tinha certeza que quando ele me chamou lá, era para terminar, que nada ia dar certo. Ou seja, a gente ora, a gente pede, mas a gente não acredita que Deus vai dar aquilo. E ele me pediu um casamento naquele dia. E dali para frente, claro que foram outras batalhas, foram outras lutas, mas eu vi a mão de Deus em tudo. Que eu não dependia de pessoas, que eu passei a depender a partir dali, só da mão de Deus. A gente teve muita fé, né? E glória a Deus, porque essas coisas sempre mexem muito com o nosso coração. E Deus, Ele é poderoso para transformar o coração, né? Nós temos que acreditar, temos que confiar. E esses momentos de prova, assim, né? Que a gente coloca Deus à prova, que a gente tem aquele momento, assim... É como Jesus disse, né? Na oração do Getsemane, né? Eu não quero ir para a cruz, mas, contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres, né? E realmente a gente vê Deus operando coisas, que isso prova o poder de Deus, né? Que, às vezes, a gente quer pessoas prontas, a gente quer... Mas Deus, Ele quer fazer daquilo que está feio uma coisa bonita, né? Deus quer fazer daquilo que está tudo errado, está tudo quebrado, tudo desajeitado. Transformar aquilo para aquilo ser um testemunho na comunidade de que Deus é poderoso, né? Então, Deus, Ele faz essas coisas para realmente mostrar o poder dEle de transformação e de restauração nas nossas vidas. Então, glória a Deus por isso, né? E que Deus possa manter vocês e agradeço muito a presença aqui de vir compartilhar conosco essa experiência que, com certeza, vai te ficar a muitos. Amém? Então, nós ficamos por aqui, irmãos, até o nosso próximo programa. E confie no Senhor, né? Prove e busque sempre dEle, que Deus sempre vai dar a direção perfeita a Ele, né? Não aos nossos olhos, mas perfeita no Senhor. E que, no final, tudo será para a nossa bênção, nossa riqueza espiritual. Que Deus te abençoe. Tv Menorá apresentou Janela do Céu Um programa com entrevistas Janela do Céu Tv Menorá Tv Menorá Obrigado.